E aí rapaziada, tranquilidade com vocês Galera, eu vim fazer pra vocês aqui mais uma continuação desse projeto aqui Projetinho que tá ficando top, como vocês podem ver, já tá toda maciada, tá toda lixadinha Vou aplicar agora o batido de pedra, depois o Prime PU e depois a pintura Quero pedir pra você aí que deixe seu like, se inscreve no canal aí galera Dá essa força pra gente crescer esse canal aí E a gente vai de uma forma ou de outra aí, dar um jeito de retribuir com vocês aí Você que é inscrito, você que comenta, você que compartilha Quem sabe você não possa ser premiado no futuro aí Quando o canal crescer, a gente vai tá retribuindo com vocês de alguma forma, beleza? Então é isso aí, dê essa força pra gente, conto com vocês, conto com o apoio de vocês aí Tamo junto, beleza? É nóis! Tchau! 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 Tchau!